Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender como dizer ''nice to meet you'' em português. Há algumas maneiras de dizer isso. Vamos ver elas. Prazer em conhecerte Prazer em conhecê-lo Prazer em conhecê-la Prazer em te conhecer Prazer em conhecer você Muito prazer Satisfação Prazer That's it, friends. We hope you liked our video dica. Prazer! Bye, bye!